e aí galerinha beleza com vocês seguinte vamos começar uma série de vídeos né de sequência ensinando vocês a fazer em planilhas de excel cara o que eu quero trazer para vocês aqui já adiantando para todo mundo é o seguinte para que serve a planilha de excel nós tivemos um vídeo aí atrás que fala sobre como é um bom postador precisa de uma boa planilha e aí eu quero acrescentar para vocês o seguinte a planilha a gente não serve para você provar nada para ninguém tá já adiantar de agora cara tem uma planilha então vou mostrar que eu sou bom não planilha você faz o jeito que quiser não tem insegurança nenhuma de que os números estão nela são verídicos certo a não ser confiar na pessoa que está demonstrando a planilha então não é esse objetivo de ter uma planilha para as apostas esportivas o principal objetivo é você saber o que você está fazendo você ter dados uma grande empresa ela não consegue seguir o caminho dela direcionar as ações dela se ela não tiver os dados do que ela tá é colhendo sobre aquilo que ela plantou por exemplo eu tô tendo lucro vendendo é determinado produto eu tô tendo lucro é pagando esse tanto de funcionário cara se ela não tiver dados números do que ela tá do que tá acontecendo com a empresa dela ela não vai saber direcionar o rumo e nas apostas é a mesma coisa então é o principal objetivo aqui da planilha é criar e ensinar vocês a fazer várias formas de controle é ensinar fazer alguns alguns atalhos algumas dicas para você que conhece um pouco de excel ou já conhece algum pouco mas não sabe uma função ou outra eu vou ensinar para vocês o comentário sempre vai estar aberto para vocês questionarem falar eu quero saber isso eu quero saber aquilo como faz isso se eu poderia fazer um vídeo fazendo isso enfim todas essas coisas eu vim aqui para esse essa sequência de vídeos é para ensinar vocês o tudo que eu aprendi tudo que eu já desenvolvi em questão de família de excel e o objetivo dela que eu uso hoje é saber onde eu sou ruim onde eu sou bom onde eu preciso melhorar o que eu posso ajustar e o segundo é ferramenta que eu é segunda coisa que eu uso bastante o excel é é desenvolver métodos cara desenvolver novos métodos então por exemplo fazer a famosa paper bed cara você tá com o excel ali é você já simula faz é pode fazer simulações pode é e testando que uma coisa separada vai testando os números o estado dos jogos as apostas lá que você faria e no longo prazo vai ter uma uma gama de 200 300 500 apostas lá e você vai ter os números para você ver se aquele método é lucrativo ou não para você tá não é para ninguém a olha aqui como eu sou lucrativo cara isso esquece isso é se você quer provar para alguém vai para um sistema um site tem blog aberto tem sistemas aí que você controla é a suas entradas que são um pouco mais seguros então se quiser provar para alguém alguma coisa vai por aí belezinha pessoal então vamos lá sem mais delongas vamos começar e e pessoal seguinte é essa aqui é uma planilha que eu tenho só que estou desenvolvendo ela e no final espero a gente ter uma planilha parecida com isso tá bom é com algumas informações sobre banca tudo mais uns gráfico zinho entendeu formação aqui são números fictícios eu eu montei ela para desenvolver ó você tem as informações aqui eu vejo bonitinho seus grins seus reds tá tem outras colunas aqui a mais então assim é no final de tudo isso a gente o objetivo é a gente ter uma planilha mais ou menos como essa beleza então sem mais delongas vamos lá pessoal é eu vou passar para vocês hoje alguns algumas colunas algumas ferramentas que eu gosto de usar de início tá depois a gente vai acrescentando melhorando essa planilha tá eu gosto de trabalhar com o local liga data o time no andante visitante o resultado a bet que você fez a odd o resultado da bet a steak quantos unitários você usou o profit loss e o volume tá bom então de início eu vou mostrar cada um desses como a gente vai montar aqui para ficar bem bonitinho tá bom e funcionando direitinho o caso você não queira usar uma outra tá vai ser o critério eu vejo o seguinte quanto mais otimizada a planilha for e com mais informações ela tiver melhor para poder obter é fazer uma análise do das minhas apostas certo então vamos lá primeiro que a gente vai montar é a liga aqui em dados eu já deixei preenchido algumas informações que a gente vai precisar usar tá bom já deixei algumas algumas competições preenchidas com os times que tem aqui tá bom então a gente vai trabalhar com isso na liga nós vamos colocar o que uma lista suspensa das competições que a gente trabalha então você vem aqui em dados tá vendo ó validação de dados lista e aqui na fonte você vai selecionar todas as competições do início ao fim beleza e ok então nós temos lá agora nossas listas você vai até a última linha e dá um atalho ctrl d e ela copia agora você tem todas as competições certo vamos já deixar aqui o brasil a brasil b e prêmio ali já preenchei bacana depois disso nós vamos puxar a localidade a localidade vai puxar automático certo qual forma a gente vai usar o irmão do proc v quem conhece o proc v existe o proc h né o v na vertical o h na horizontal então ele vai buscar nas linhas então como que é a forma o proc h certo o proc h ele quer o valor procurado o valor procurado é esse aqui sem proteção nenhuma certo a matriz tabela tabela a gente vai selecionar a matriz como sendo essa aqui ó do brasil todas as competições certas duas colunas e com f4 a gente vai travar colocar dois cifras aqui entre a letra e o número para travar a informação para ela não se mover quando a gente copiar as formas tá o índice vai ser a segunda linha né ele pede aqui qual é a linha a gente vai colocar 2 que é a segunda e informação a gente quer informação exata tá bom ou falso fecha parênteses e entre beleza ele já trouxe a gente vai puxa até aqui o final dá um control d e ele traz tudo a apareceu esse erro não quero que apareça esse erro não tem problema esse erro tá gente mas não quero que apareça então vamos tirar o erro com uma forma chamada se erro antes do proc h a gente coloca aqui ó se erro tá vendo aí qual o valor do erro tudo isso que está aqui aí vai lá no final aperta ponto e vírgula e coloca duas aspas tá vendo e aí significa que se aconteceu eu quero que não apareça nada as duas aspas assim mostra que não vai ser nada então não aparece nada ficou assim eu venho copiar essa forma aqui para tudo beleza então onde eu não preencher o campo não vai trazer nada para não ficar aquela coisa feira tá bom as coluna cinza pessoal geralmente eu uso cinza é informação que não é editável tá então você quando montar planilha se gostar de fazer também pode fazer tá pessoal do jeito que você preferir tá bom então a data gente na data eu gosto de deixar travado para a gente na hora de digitar não digitar coisa errada então eu coloco data aqui ó mesmo coisa da lista suspensão aqui eu coloco data e ok tem que ter uma data inicial vamos lá 1 do 1 de 2010 até 31 do 12 de 2050 beleza tá bom se você preencher algum número aqui no colo data ele vai dar erro então é bom 1 do 3 beleza 2 do 3 beleza 3 do 3 aí ó tá vendo vai trazendo direitinho tá a data é fundamental tá gente fundamental para você ter óbvio né os meses as semanas o ano você saber com o começo foi melhor pior enfim é fundamental ter data vamos lá no time andante agora muita calma pessoal o time andante é que acontece eu poderia criar uma lista suspensa que nem eu fiz aqui com as competições e e ela vem trazer toda todos os times ao mesmo tempo só que eu separei assim por quê porque o jeito que eu vou ensinar para vocês eu quero que se lá se aqui tiver escrito brasil a certo eu quero que aqui só apareça na lista suspensa os times que eu quero que esteja na coluna do brasil a como que eu faço isso primeiro lugar você vai selecionar todos os times que você marcou certo selecionou todas as colunas todas as células que contêm os times da competição tá vendo aqui em cima que tem caixa de nome você vai dar um nome para esse intervalo de célula aqui ó esse intervalo de célula qual o nome que eu vou dar vou dar um nome exatamente igual está escrito aqui ó brasil a brasil a e depois disso eu dou um enter pronto eu dei um nome para esse intervalo chamado brasil a aqui gente não pode usar espaço tá não pode usar espaço e não pode mudar esse nome mais entendeu porque eu escolhi que aqui é brasil a tá vendo ó então tem que ser igualzinho ah mas eu queria que aqui fosse brasil brasil a tá já vou ensinar para vocês como que eu faço para mudar já coloquei o nome então eu vou vir aqui em fórmulas tá vendo gerenciar dois nomes tá vendo que o brasil a clico duas vezes nele e ele pediu para eu mudar o nome dele então eu vou colocar um under na igual tá aqui ó tem que tá igual ok gente se foi muito rápido vocês assistem o vídeo na cama dá uma pausa aí tudo mais ah já vou mudar o brasil b também porque eu esse aqui eu já cadastrei tá pessoal então por isso que já está aqui preenchido ok então esse aqui vamos mudar também brasil b beleza esses outros eu já fiz então o que acontece quando eu selecionar aqui ó brasil a vamos mudar brasil a vamos corrigir brasil b ok viu que se mexe lá você mexe aqui então é bom fazer já definir esses nomes aqui antes de começar de todas as competições que você quiser antes de começar tá bom e então vamos lá aí eu quero escolher o nome eu vou criar uma lista suspensa tá bom dados validar não lista e qual fórmula eu vou colocar aqui gente existe uma fórmula vocês não precisam saber como ela funciona tá mas de forma chamada indireto indireto essa fórmula ela serve exatamente para isso que a gente está querendo agora tá bom não vou entrar em detalhes sobre ela não tá bom então qual qual eu quero indireto para qual se eu tô na da d2 eu quero da b2 que é a informação que tiver aqui né só que tem que deixar o cifrão o cifrão não pode tá vendo e fecha parênteses ok ele me trouxe uma lista suspensa vamos replicar para tudo certo replicamos e olha o que acontece brasil a os times do brasil a vamos lá atletico mineiro brasil b opa confiança premier league aqui ó chelsea tá vendo então de acordo com se eu mudar aqui ó se eu mudar aqui colocar eu quero da europa league vamos lá qual que ele tem na europa league ó o vazel aqui entendeu tá vendo então totalmente diferente ah e como que eu faço pro pro alway faz a mesma coisa copia aqui ó e já cola vai funcionar da mesma forma ó no brasil a opa mesma coisa não tá gente tem um detalhe aqui vamos lá é volta vamos editar aqui a nossa lista suspensa tem que ser o b2 tá bom pra isso eu vou só vamos lá aí corrigido tá é o b2 é porque eu puxei a fórmula eu não prendi a coluna do b poderia ter prendido a coluna do b tá bom então aqui nós temos ó bahia na série b vamos lá série b che chelsea joga contra chefe de olhão beleza e ok é isso que nós temos aqui não precisa fazer nada tá gente aqui são os placares que você vai colocar né e aqui são os placares que você vai colocar não tem problema tá bom e agora a gente vai pra um detalhezinho sobre ah mas eu quero trabalhar com mais ligas Almoço aqui tá tem poucas ligas tá beleza quando você insere uma lista suspensa selecionando aqui quando você for inserir você não insere depois dessa dessa coluna então insere em qualquer lugar entre elas tá bom então você pode inserir aqui ó depois da primeira liga eu quero colocar mais uma competição que é o paulista aí ah quero colocar localidade colocar São Paulo aqui São Paulo beleza pronto e aí com os times aqui vamos replicar alguns times que tem Bragantino Corinthians Palmeiras Santos São Paulo aqui tem beleza tá bom e aí o que acontece aqui mesma coisa o que você tem que fazer você tem que dar um nome pra isso pra puxar lá qual que é o nome? paulista tem enter ok agora cadastrei quando eu selecionar aqui que eu quero a competição paulista certo eu vou achar os times do paulista Bragantino tá vendo Corinthians tá vendo vamos lá tá vendo então assim pra serem mais times basta fazer isso ah eu não quero trabalhar com time eu quero excluir cara exclui entendeu? exclui vai dar nada entendeu? não tem problema nenhum pode excluir e tudo certo vamos pra próxima etapa aí a bete pessoal a bete eu já eu gosto de trabalhar também com lista suspensa gente lista suspensa por que que eu trabalho com isso? porque aqui você escreve over 2,5 com espaço aí na próxima vez lá embaixo você nem lembra que você escreveu assim você escreve over 2,5 sem dar espaço aí depois você escreve over 2,5 entende? aí depois você escreve over 2,5 ft cara tudo a mesma coisa entendeu? e aí vira uma confusão e aí na hora de você gerar será que eu subo no over 2,5 vai puxar os dados vai ter todos esses aqui então vai ser uma bagunça o que que eu prefiro? eu prefiro lista suspensa justamente pra ela te limitar a preencher do jeito que você já definiu o que é pra ser eu defini como? aqui ó back home away empate né? over 0,5 ht sem espaço nenhum tá vendo? os ht aqui ó uft não coloco nada o v2 v2 v25 e aqui eu cadastrei todos que eu costumo usar e você pode cadastrar muito mais ah cadastrei cantos também ó cantos só o czinho assim ó tá vendo? placarizado com rectscore btts sim btts não handicaps away home tá vendo? tudo isso eu já cadastrei então fica melhor ou você pode até ir escrevendo mas fica melhor assim então vamos lá nisso a suspensa vocês já sabem fazer tá? nisso a suspensa tá? vamos selecionar o intervalo que nós queremos o intervalo é daqui até o final atalezinho ctrl shift e pra baixo setinha tá pessoal? pra selecionar tudo ok e agora eu tenho todas as aqui ó aqui ó todas as suas todas as suas aqui ó opa vamos lá aí ó quero colocar aqui over e aí a odd a odd é campo livre né cara você vai preencher a odd que você aqui você encontrou lá na casa esse campo aqui vai ser livre na verdade todos esses são livres mas esse que não tem forma nenhuma certo? e tô preenchendo aqui aleatório tá pessoal? só pra gente seguir com beleza aí o resultado pessoal o resultado também vamos trabalhar com lista suspensa tá? mas não precisa ah não quero não chega de lista suspensa alguns pô não beleza então não precisa mas eu gosto de trabalhar já defini pra não escrever nada errado são cinco casos e aí você vai colocando aqui o seu resultado conforme né é aqui deu lost vamos lá rápido é vamos lá pra stake a stake são em unidade pessoal então você pode colocar aqui coloquei uma unidade coloquei pra 1,5 0,5 0,5 0,5 de novo e aqui 1,5 também vamos lá tá bom? e em unidade ah mas eu não gosto de usar unidade eu gosto de usar stakes então coloca transforma isso aqui em em moeda tá vendo? transforma isso aqui em moeda e coloca quando você colocou de stake mesmo tá vendo? pode ser assim sem problema nenhum tá? e eu trabalho em unidade porque eu quero em unidades o profit loss né pessoal o profit loss o que que é? é uma fórmula também que a gente vai deixar tomar a gente vai ficar preenchendo isso aqui não então pessoal eu já trouxe aqui uma fórmula pronta né é que faz as condições tá? primeiro se aqui tiver em branco ele me trazer o valor de 0 tá? se se aqui tiver win ele vai trazer o a odd menos 1 vezes a stake se for half win vai ser a odd menos 1 vezes metade da stake tá bom? o void devolve e o lost é half lost né perde metade da stake e o lost perde a stake inteira tá bom? a gente clica pra cá e onde tá 0 aqui tá 0 tá vendo? o o o o no caso do void né você não ganhou nada então se não teve ganho nem perda tá bom? e vamos pro ROI o ROI pessoal é rapidamente é o valor que você é investiu é lucrou sobre o seu investimento então o que que você teve de ganho? foi o profit loss né ganho ou perda tá? e qual foi o seu investimento? a sua stake tá bom? então e você coloca isso aqui em porcentagem tá bom? Augusto aquela paradinha de novo aquele erro vou ensinar vocês de novo a tirar esse erro vamos lá pode pode usar o se erro se quiser e tá tudo certo também ou uma condicional vamos usar o se erro que é mais rápido ótimo beleza pessoal então aqui nós temos o ROI pessoal basicamente nós temos nossa planilha pronta aqui certo? vocês podem prolongar isso aqui para os outros testem aqui mais competições e qualquer dúvida pessoal manda para mim manda nos comentários manda no e-mail do Linha de Aposta tá? tudo aqui vai estar na descrição e podem sugerir cara essa planilha a gente vai seguir com ela com outras coisas nos próximos vídeos tá bom? e podem sugerir o que vocês querem aprender tudo mais ah não entendi um atalho não entendi uma forma tá bom? manda aí que a gente vai tirar tudo o objetivo aqui é ajudar vocês beleza? não esquece de deixar o like aqui pessoal curte aí se vocês gostaram do vídeo dá uma força aí para o canal se inscreva tá bom? divulgue para a galera aí tem muito mais conhecimento de Excel que eu quero passar para vocês né? e quero aprender também cara vocês já sabem coisas aí ó pô eu faço assim eu faço assado manda aí para a gente vamos bater um papo aí e quero aprender também com vocês e poder trazer meu conhecimento aqui para todos vocês que gostam de planilho e gostam de trabalhar com isso beleza? valeu até o próximo vídeo até mais